O único Deus, o Deus das nações, o Deus dos viventes, o Deus que não tem religião, não tem uma nação, não. É o Deus de todos os que creem. Por isso viemos a Ti mais uma vez. E mesmo antes de nos prostrarmos diante do Senhor, como fazemos agora, vimos o Teu poder, a Tua mão, a Tua grandeza. Senhor, olha uma multidão que veio Te buscar, Te adorar. E lá fora, Pai, o número é muito maior. Há milhões de pessoas. Se o Senhor não fosse o Deus, esses não poderiam ser atendidos. Mas há muito mais estrelas que gente. E o Senhor as chama pelo nome. Tem o número de todas elas, reconhece todas elas e elas reconhecem o Senhor. Então, meu Deus, tem gente com câncer, tem gente com AIDS, tem gente com lepra, tem gente desenganada, gente aflita, tem gente desesperada, tem gente drogada, tem gente drogada, alcoolizada, tem gente vivendo o opróbrio, a vergonha da falência, da escassez, da falta de recursos, tem gente humilhada vivendo de favor, tem gente desesperada, tem gente desesperada, precisando do Seu toque, do Seu abraço. E o Deus, tem gente precisando de milagre, Pai. Gente precisando de resposta. Por favor, Senhor, responda a esta gente. Tem gente, tem gente no hospital, no presídio, em casa, no trabalho, e a alma está tão amargurada. Ah, Senhor, é como se não houvesse saída para essas pessoas. É como se não houvesse solução. Nós viemos a Ti por isso, porque o Senhor é o único que pode colher onde não plantou. O Senhor é o único que pode tirar de onde não tem. O Senhor é o único que pode fazer justiça a essa gente. Pai, faça justiça a essa gente. Pai, responda o nosso clamor, a nossa súplica. Responda a nossa oração. E muda a história deles, Pai. Muda sim, Senhor. Muda a história do Teu povo. Muda a história de todo aquele que Te invocar. E o Senhor, Pai, não é privilégio apenas de um ou de outro, mas de todo aquele que Te invocar. Este é o Deus que nós apresentamos. O Deus que não vê raça, não vê cor. O Deus que não faz distinção. O Deus que ama, sem exceção. O Deus que pode todas as coisas. O Deus que realmente faz. E nós estamos mostrando ao mundo a Tua grandeza, o Teu poder. O Senhor tem se manifestado, curando o cego, fazendo o Senhor o paralítico andar. Transformando vidas. E tudo isso por amor a nós. Por amor a todos nós. Então, Pai, que eles abram os olhos e vejam o Teu poder. Porque nós temos certeza absoluta. Que todo aquele que invocar o Teu nome será salvo. Salvo da enfermidade. Salvo, Senhor, de viver uma vida miserável. Terá a vida transformada pelo Teu poder. Porque o Senhor não mente. O Senhor é Deus e o Senhor fez tudo por nós. E tudo o que o Senhor quer é a nossa fé. Tudo o que o Senhor quer é que acreditemos no Teu poder, na Tua grandeza. E sim, o Senhor é para cada um aquilo que eles creem. Então, Pai, o Teu povo que aqui está, clama agora pela cura, pela libertação. E nós sabemos que o Senhor está ouvindo. E que o Senhor deseja abençoar a cada um deles. Então, Senhor, ouve agora o clamor do Teu povo. Embora não mereçamos. Embora tenhamos que ser resgatados todos os dias. Devido a tantas falhas. Devido, Senhor Jesus, ao pecado. Mas o Senhor, o Senhor pode transformar, libertar, resgatar. O Senhor pode todas as coisas. Nós cremos nisso. Então, Te imploramos. Toca no paralítico e que ele ande. No cego que enxergue, Pai. No surdo que possa ouvir. Aquele que está com o coração triste, amargurado. Que receba o toque da Tua mão poderosa e seja livre e alcançado pelo Teu poder. Para a glória do Teu nome. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Senhor, em nome de Jesus. Alegra o coração da mãe. Cujo filho tem vivido nas drogas, na prostituição. Alegra o coração do Pai. Que tem saído à procura de trabalho, de emprego e tem visto portas fechadas. Tem se humilhado diante dos homens. E cansado de se humilhar diante dos homens. Que na grande maioria carregam a crueldade. Na grande maioria carregam no coração a raiva e o desprezo às pessoas. Hoje vem-se humilhar diante do Deus vivo, do Deus poderoso. O Deus que responde, que restaura. O Deus que não despreza ninguém, segundo a Sua Palavra. Só dos soberbos que lhes zomba. Então, meu Pai. Muda a história dessa gente neste ano. Que este ano possa ser tão abençoado. De maneira que essas pessoas nem se lembrem mais do passado, Pai. Eu declaro portas abertas na Sua vida, igreja. Eu declaro bênçãos sem medidas na Sua vida. Diga, eu recebo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Glorifique o Senhor.